E como tratar os sonhos? Quando você tem alguma ligação entre os sonhos que a gente tem com alguma realidade ou com alguma coisa que vai acontecer, porque às vezes eu sonho muitas coisas negativas, situações que não são favoráveis, quer dizer, que eu estou passando por uma situação desagradável com pessoas, como é que eu devo visualizar isso? Como uma coisa negativa ou realmente não tem nenhuma importância? Porque às vezes eu acordo de manhã exatamente meio deprimido em função daquele sonho que eu tive um pouco antes de acordar. Certo. Bom, eu tenho visto o seguinte. O sonho, ele é uma limpeza na nossa mente. Uma limpeza orgânica. Então, pode ser que alguns medos nossos, algumas situações que nos afrontam porque nós temos, a questão, a gente falou do sono, que também tem a ver com o emocional. Então, ele vai nos preparar para uma melhor cognitividade, para uma melhor concentração, uma melhor memória, uma melhor de uma série de coisas. E o sonho, ele é uma faxina na mente. Então, quando nós temos sonhos que são desagradáveis, o que eu penso é que você deve acordar e falar, opa, joguei esse lixo fora. E, na verdade, restabelecer a sua racionalidade olhando com positividade para as alternativas que aquela situação, que você pode lidar com aquela situação de forma positiva, de forma acional. porque os seus medos já foram jogados no lixo, vamos dizer assim. Você não precisa acumulá-los novamente. Então, de certa forma, também é uma forma de você se libertar de coisas. Existem vários tipos de sonho. Eu estou encarando só essa questão do medo e do estresse, e do que você estava se referindo, porque existem vários tipos de sonho. A gente não vai acabar abordando todos os tipos aqui. Porém, ele é uma higiene da mente. Isso faz bem. Agora, a gente volta para a questão da gestão do pensamento. Quando a gente pensa coisas negativas, é muito provável que essas coisas possam acontecer com maior probabilidade. Não estou dizendo que vai acontecer. Porque dizem que tudo que a gente teme acaba acontecendo. Parece uma lei da atratividade. Enfim, a gente também não vai tratar esse assunto. Mas o fato é que a gente tem que, de forma coerente, racional, estratégica, e gerindo mesmo de forma positiva, tomar partido daquilo que é possível que a gente haja, que eu chamo de círculo de influência. Onde eu posso influenciar aquilo positivamente? O que é realidade? O que, na verdade, foi da minha mente que criou, dos meus medos, ou dos meus fantasmas, que eu tenho, todo mundo tem. Então, eu penso que ele seja bom e a gente tem que acordar e falar opa, me livrei desse lixinho e toca a vida para frente.